Música Boa noite galera, programa Volts, primeira edição, sou o Khaled e esse aqui é o Diogo Bonato, representante da Decauels É isso aí Decauels, boa noite velho Estamos fazendo um evento grande na cidade aí, espero mais de 4 mil pessoas, ingresso limitado Corra já buscar o seu, como é que é esse evento aí Diogo, conta mais pra nós, o que vai rolar A gente está planejando o dia da 24 de julho, vai ser bem bacana, vão ter vários patrocinadores, várias premiações Vai ter praça de alimentação e playground pra criança É isso aí cara, vai ter playground pro papai deixar a criancinha ali, dar um rolê, ver o carro bacana Vai ter, você falou em sorteio? Vai ter sorteios Vai ter sorteio, do que que vai ter sorteio? Vai ter sorteio de suspensão, de roda, pneu, de chapeamento Aí sim, é disso que eu estou falando, você vai levantar a bunda domingo pra chegar lá e vai ver alguma coisinha e ainda arrisca levar aquele pneuzinho pra casa, uma rodinha, você que está com aquele 13 biscoitão, uma suspensão que está ali batendo tudo rapaz Vai lá que se for sorteio, os caras vão dar um jeito pra você É isso aí, Diogo Que dia que vai ser essa parada aí? Vai ser dia 24 de julho Dia 24 de julho, local Local vai ser faculdade do Ciesc, o endereço vai estar no vídeo pra galera e no evento do Facebook também Aí é bacana, já falamos sobre os patrocinadores? Os patrocinadores vão ser AD suspensões, R3 suspensões, SS suspensões, ASA Clube seguradora, MGA estética automotiva e põe o estufamento É isso aí, provavelmente sejam os patrocinadores que estão fazendo toda essa área aí da premiação, né? Sem os patrocinadores não ia ocorrer o evento E o que que pode e não pode levar no evento, Diogo? Cara, no evento vai ser proibido a entrada de bebida alcoólica Legal De comida, porque vai ter a praça de alimentação E sugiro todo mundo levar um quilo de alimento, porque vamos contribuir com a galera que precisa É isso aí, vamos contribuir galera, porque realmente as necessidades precisam Nós também precisamos e contamos com a presença de vocês, né Diogo? Isso aí E esperamos um grande evento E alguns atrativos nós vamos divulgar aí no decorrer do evento, que falta um mês ainda É isso aí, Diogo, então beleza, para dar o recado Queria falar sobre os ingressos Verdade, os pontos de venda do ingresso, senão o rapaz não vende o ingresso do evento, né? É, todos os patrocinadores de K-Wheels, que estão vendendo O ingresso vai ser R$ 25,00 e R$ 5,00 acompanhado Beleza, deixamos maiores informações para vocês diretamente no site Votes Valeu galera, muito obrigado Uma boa noite para vocês aí, que nós vamos nos despedindo por hoje Valeu, boa noite, valeu Diogo Valeu, obrigado Até a próxima Boa noite galera Boa noite Boa noite Boa noite Transcrição e Legendas Pedro Negri